Isso, boa tarde. Tem promoção hoje, boa tarde. Tem sim, tem sim, Karine. Tem na nova loja da Narciso e Chauvais, na Santo Elias. Atenção, essas ofertas é na Santo Elias. E tem um VT antes das ofertas. Só para o VT. Começou o Festival do Lar. Vem pra Narciso, por virar Narciso, tudo pro seu lado. Festival do Lar, é o Festival do Lar. Ventilador de turbo, arno, grande, R$ 159,99. Conchas, plumas de ganso, suprema, R$ 29,99. Cozinha completa, tramontina, com sete peças e panela de pressão, R$ 299. E a Paris, sete peças, R$ 249. Jogo de cama casal, 150 fios, R$ 39,99. Conjunto de capas para sofá, super king, pesada, de R$ 200,00, por R$ 99,99. E o conjunto clássico, R$ 59,99. Olha só, só na loja nova, atenção Carine, toalhinhas de rosto, toalhinhas de mão, colegial, para academia. Eu já ia dizer, eu gosto disso aqui, para levar, para criança lanchar na escola. É muito bom, né? Só R$ 1,00. Só R$ 1,00? É R$ 1,00. A gente não compra mais nada por R$ 1,00. Isso aqui é R$ 1,00, gente. R$ 1,00. Olha só. Na Nascida em Chauvais, na loja nova, na Santo Elias. E aqui, olha só, paninho de copa, paninho de prato. Tu só trouxe coisa que nunca é demais em casa, né? Exatamente. Olha só, oferta exclusiva, era R$ 5,99. Você pode ver aqui, olha, era R$ 5,99. Metade do preço, só R$ 2,99. R$ 2,99. Mais barato que um picolé. Exatamente. Mas atenção, é na loja da Santo Elias, só R$ 2,99. E aqui, olha só, é a linha da Oxford. Tem a tigela, 300 ml. Sorvete. É, sorvete, açaí. Você que tem restaurante, lanchonete, ó, está na hora de trocar. É porcelana Oxford. Era R$ 9,99, vai pagar hoje R$ 3,99. Ele está me mostrando o preço todinho, viu? Olha só, cadê? R$ 9,99 era o preço de antes. Dá para mostrar aqui, Marcelo? Para dizer que não é promoção falsa, né? Exatamente. Então, a gente está mostrando o preço que era e como está agora. Vai pagar R$ 3,99. E aqui, olha só a novidade. É os pratos. Olha só, olha aqui. Eu gostei desse, vi se que é da cor da minha roupa, parece. Lindos pratos em porcelana Oxford. O preço era quanto, Karine? Está aqui o preço, R$ 7,99 cada um. Vai pagar hoje na loja nova, na Santo Elias, metade do preço. R$ 3,99. Já dá para fazer jantar romântico hoje em casa, né? Isso. R$ 3,99. E aqui, olha só, olha que coisa linda. 5 peças, 5 peças em porcelanato, olha só, aquele esmaltado. 5 peças, era R$ 29,99. Vai pagar R$ 19,99. R$ 19,99. E aqui você vai ter um kit completo multiuso. R$ 19,99. A dona de casa adora isso, né? Para guardar a comida bem direitinho, de forma bem organizada na geladeira. E tem gente que compra até para decorar, né? 5 peças, R$ 19,99. Você vai me dizer o preço agora, Farnese. Porque, olha, isso aqui, todo homem tem que ter em casa. Isso, precisa. E hoje é sexta-feira, dia de ir para a balada, dia de ir para a querar. Então, é dia também de cuidar da beleza, né? Da beleza. O preço que tem aí, Karina, é quanto? Vou procurar o preço. Cadê? Aqui? Aqui, achei. R$ 39,99. Vai pagar hoje, vai pagar hoje e amanhã na loja nova, R$ 29,99. R$ 29,99. É completa, tem 5 peças, 5 cortes, alturas. 5 alturas de corte. Isso. Para você aproveitar só R$ 29,99. Então, não perca tempo, corra essas ofertas. Mais uma vez, é na loja nova. Santa Elias. Santa Elias. Pensou em cama? Mesa. E banho? Narcisa e Chauvais. Mais barato? Impossível. Isso aí, Karina. Olha, aprendi direitinho, hein? Isso. Isso que é impossível. Vender mais barato que a Narcisa e Chauvais. Pois é, e promoção de verdade, não é fake, não, não é mentira, não. A gente mostrou o preço que estava e agora como é que está o preço hoje lá na loja da Santo Elias, hein, gente? Essa promoção só vale na loja da Santo Elias. Eu espero você. Tanto recado. Muito bem. Até a próxima. Satisfação de você aqui, Farnese. Obrigado. Até a próxima. Tchau, gente. Tchau. E olha só.